A AMA AVC, Associação Mineira do AVC, celebrou no dia 29 de outubro o Dia Mundial do AVC. A data comemorada no mundo inteiro é uma forma de alertar a população quanto aos riscos do acidente vascular cerebral, que pode atingir qualquer pessoa e em qualquer idade. O evento aconteceu na Praça da Liberdade, um dos pontos turísticos mais importantes de Belo Horizonte, e uniu profissionais e pessoas em busca de mais informações sobre o mal. Você sabia que crianças podem sofrer AVC? A Lúcia, hoje com dois anos, ele é um AVC aos sete dias de vida. Carla, mãe da Lúcia, nos explicou como foi a experiência de lidar com essa situação com sua filha com tão pouco tempo de vida. Foi bem traumatizante, porque ela começou a convulsionar em casa e a gente não sabia o que, ela recebeu alta. E aí com sete dias eu corri para a maternidade onde ela nasceu e foi feito vários exames. Só que como não é uma coisa comum, então ninguém conseguia diagnosticar o que estava acontecendo com ela, o porquê ela estava convulsionando. Então foi feita uma tomografia, na tomografia acusou já sangue no encéfalo, depois foi feita uma ressonância magnética e na ressonância mostrou que ela teve um AVC hemorrágico. Então é raríssimo sobreviver ao hemorrágico e ela conseguiu, graças a Deus. Porque recém-nascido, a recuperação deles é diferente de um adulto. Um adulto, o cérebro já está formado e como recém-nascido o cérebro está em desenvolvimento, é mais fácil dele adaptar outras partes do cérebro para se recuperar. Entre os principais fatores de risco para o AVC está a hipertensão arterial. Com acompanhamento, medicação e atividade física regularmente, é possível controlar e levar uma vida muito mais saudável, como explica a professora Claudiana. A pressão arterial alterada, a pressão arterial alta, ela é uma doença silenciosa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque na maioria das vezes ela não tem sintomas. Então é bom a pessoa, pelo menos, olhar no mínimo duas vezes no ano, para saber se a pressão arterial está boa ou não. Bom, a pressão arterial, o normal seria 12 por 8 ou 120 por 80. E a gente considera acima do normal a partir de 140 por 100. Mas isso varia muito de pessoa para pessoa, do tamanho da pessoa, do peso da pessoa, do que é o normal para cada um. Uma pessoa pequenininha, com 1,50m, por exemplo, com 40kg, ela tende a ter uma pressão menor, que é, por exemplo, 9 por 6. E para ela, essa pressão não vai alterar, não vai fazer mal nenhum para ela. Uma pessoa grande, de 1,80m, de 100kg, já vai ter, com essa pressão arterial de 90 por 60, ela já vai se sentir mal, tem tonteiro, essas coisas. Hoje em dia, a atividade física é uma coisa muito importante. Ela está na base da pirâmide alimentar, entra como atividade física e ingestão de água. Então, é muito importante praticar atividade física, tomar muita água e alimentos saudáveis, principalmente frutas, legumes e verduras. Os outros fatores de risco são diabetes, tabagismo, colesterol, sedentarismo, consumo de álcool e uso de outras drogas, além dos anticoncepcionais. Porém, mesmo quem não está em nenhum destes grupos de risco, também pode sofrer um AVC. Com informação e socorro rápido, sequelas podem ser evitadas. E o paciente voltar à rotina normal. Quanto mais precoce começar o tratamento, melhor vai ser para o paciente. Melhor vão ser as ganhas. E também, cada paciente tem sua peculiaridade, tem sua particularidade. Também vai ser diferente. Pode ter tido uma sequela maior e outra menor. Então, esse tempo vai depender de quanto o AVC deixou sequela para o paciente. Mas é importante o começo do tratamento seja mais rápido para todo mundo. Tiago Elton, advogado e apresentador do programa Faça Parte da TV Record, compartilhou com o público a sua experiência em atender casos de pessoas com deficiência. Isso alinhou a importância do seu trabalho na TV, que contribui diariamente com a inclusão de milhares de pessoas na sociedade. O nosso trabalho, eu falo que são duas ferramentas de extremo poder social. Primeiro, no que tange ao trabalho como jornalista. Na verdade, eu sou o apresentador de um quadro que retrata todo o universo dos direitos da pessoa com deficiência. E aí, a gente encaixa principalmente nos fatores de causa. A gente já abordou a questão do AVC, porque é um dos principais fatos geradores de deficiência no Brasil. Hoje, nós temos 45 milhões de brasileiros com alguma deficiência. E desses 45 milhões, 14 milhões são deficiências graves ou severas. Muito se dá ao fato do AVC consumado. Então, é nosso papel colocar isso na mídia e conscientizar a sociedade sempre que possível. Tanto dar a nossa realidade, mostrando como propriedade, porque eu sou pessoa com deficiência, e também com técnica mostrando também os direitos, o que a pessoa deve fazer, que providência ela pode tomar e como fazer para garantir aquilo que está assegurado em lei. E, como advogado, a minha especialidade é direito constitucional. A fatia que eu falo que está encaixada, o direito das pessoas com deficiência, que veio de uma tratativa internacional. E o Brasil trata isso como um valor máximo de lei aqui, que é o valor de constituição. E ela existe para ser cumprida. Então, sempre que tem uma situação de violação do direito da pessoa com deficiência, da legislação que nós temos, que é a mais avançada do Brasil, mas que ela tem dificuldade de sair do papel, aí entra a nossa atuação jurídica. Tanto no sentido de orientar, de prestar consultoria para as pessoas, para as empresas, para as associações, a galera do terceiro setor, mas, sobretudo, na hora de ajuizar uma demanda com propriedade e exigir do poder público ou do particular aquilo que é de direito do cidadão. A Tina Descolada é uma personagem criada pela psicóloga Marta Alencar. Marta, assim como o repórter Tiago Elton, é uma promotora de inclusão social. A bonequinha Tina Descolada é apresentada à sociedade de maneira lúdica, porém, alertando quanto à necessidade da inclusão de todos. Eu criei a personagem para ser uma agente de inclusão e o objetivo principal dela é sensibilizar para o combate ao preconceito e à discriminação em relação às pessoas com deficiência. Aí eu desenvolvo ações, além dos ciberespaços, vamos dizer, porque a Tina tem tanto um blog quanto página no Face e Instagram, e aí, além disso, eu desenvolvo ações. E uma das ações que eu vou realizar aqui hoje é a passarela inclusiva. Onde eu convido crianças com e sem deficiência para uma passarela, como uma passarela de moda mesmo, para mostrar que a beleza pode estar, que na deficiência também pode ter a beleza. Uma das coisas que eu acho que é bem importante é a pessoa, em primeiro lugar, ela se aceitar enquanto com uma limitação ou com uma deficiência. E a partir daí, essa pessoa, assim, é buscar ter uma vida o mais natural possível e lutar pelos direitos também, que eu acho que, assim, uma das coisas que é bem preocupante e que limita mais são... A pessoa, na verdade, é o ambiente, né? A pessoa se torna mais eficiente se o ambiente não é adequado ou não é acessível para ela. O vice-prefeito de Belo Horizonte, Paulo Lamac, falou sobre a importância do trabalho que a AMA-VC vem desenvolvendo em Minas Gerais, através de ações que levam à comunidade informações consistentes sobre como evitar o AVC. Nós entendemos que é uma questão de responsabilidade com a população da nossa cidade, ajudarmos um trabalho tão nobre, tão importante como a AMA-VC vem fazendo, de conscientizar as pessoas, de demonstrar que o AVC pode acontecer com qualquer pessoa e ele pode ser prevenido, ele pode causar menos danos para as pessoas. Então, nós entendemos que é papel, é obrigação da Prefeitura participar de eventos como esse. Estamos muito felizes de poder contribuir com o trabalho que vocês estão fazendo, né? Vocês aqui estão de parabéns. Sandra Isida, diretora e fundadora da AMA-VC, contou como tudo começou e falou sobre as principais dúvidas dos AVCistas. Ela reforçou ainda quais são os fatores de risco causadores do AVC. A gente criou essa associação para alertar a população dos perigos do AVC, porque o meu marido, quando teve AVC com 44 anos, a gente não teve acesso a informação nenhuma. Eu não sabia que perder forças na perna era um sintoma de AVC. Então, a gente concentrou nisso para alertar a população sobre todos os sintomas, os fatores de risco e a forma de prevenir. Então, quando você sabe o que são os sintomas, você tem noção do que você fazer em menos tempo, né? E quando acontece, as pessoas que a gente orienta, seja por redes sociais, até pessoalmente, elas estão totalmente ignorantes. Não sabem que tipo de AVC, onde foi, qual foi a causa, principalmente por isso que pode ter um outro AVC, porque não está tratando da causa. E principalmente a parte da reabilitação e cuidados, né? Então, essa é a nossa função, é tentar orientar em tudo. Me perguntam, né? Eu vou voltar a andar? Eu vou voltar a falar? Quanto tempo eu vou curar do AVC? Quando que eu vou voltar a ter minha vida normal? E isso é muito dolorido para a gente, porque a gente não tem essas respostas. Cada um é cada um. Mas o que a gente sabe e orienta muito é que o AVC, ela não é o fim da linha. O AVC, ela pode voltar os movimentos e que ficar em casa, parada. Isso não reverte os movimentos. Muito pelo contrário, pode até atrapalhar. Então, tendo consciência de que o AVC não é uma doença e é um processo em reabilitação, a gente consegue melhorar a autoestima, fazer com que a pessoa saia de casa e ela viva uma vida relativamente normal, com dignidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí